Sem dúvida, um dos meus maiores erros que eu cometi na minha jornada foi ter começado a estudar pra IA. Fica até o final que nesse vídeo você sabe o porquê. Uma das coisas que eu mais cometi na minha jornada foi um erro. Eu comecei lá em 2020 sem muito discernimento, sem saber o que eu ia estudar direito. Eu só queria começar e estava disposto a iniciar ali. Eu tinha encontrado os concursos militares e já comecei a estudar pra ESA ali. Sem muita organização, sem método, sem muito objetivo. Só queria recuperar tudo que eu não aprendi no ensino médio. E hoje, vindo de várias reprovações e algumas aprovações também, eu aprendi muito, fiz 7 provas esse ano e só vim me adaptar esse ano. Eu sabia que consegui ter bons resultados esse ano. E foi o meu terceiro ano de estudo. E aqui não tem negócio de bizu não, porque o bizu... O bizu é se fudei! Eu vou te passar os erros que eu cometi pra você evitar, que é muito melhor você aprender com o erro de outras pessoas do que com o seu. Então vamos lá. Comece agora. Eu tive a ideia de começar a estudar pra ESA em 2019. Pra ser mais específico, lá em setembro. Porém, como eu estava em setembro, eu estava chegando no finalzinho do ano, eu quis arredondar. Eu falei, em janeiro eu começo a estudar. E você acha que eu comecei a estudar dia 1º de janeiro? Com certeza não. Eu fiquei aliado de ano, jogando, na próxima semana eu começo, na outra semana eu começo. E foi indo assim, foi indo assim. Até que o edital da ESA saiu. E o edital da ESA saiu em março. Então era pra eu ter começado em janeiro. E ali eu já perdi dois meses. Mas se for parar pra pensar, no dia que eu falei, eu vou começar a estudar pra ESA, que foi em setembro, se eu tivesse começado a estudar ali, eu tinha seis meses a mais de preparação. Ou seja, eu perdi seis meses de estudo por ficar adiando, adiando, adiando e não começar logo. Em 2020, por causa da pandemia, a ESA foi adiada de junho para outubro. Então eu teria muito mais meses pra ficar preparado e até ser o 01 da ESA se eu quisesse, se eu tivesse começado também em setembro. Resumindo, cara, se você quer estudar pra ESA, comece agora. Agora, poucas ideias, né? Amanhã, segunda, terça, é agora, tá ligado? Próxima, tenha um planejamento. Eu comecei a estudar com conteúdos gratuitos na internet, pelo YouTube ali. Porém, eu não sabia a ordem certa, então eu comecei tudo errado, cara. Era pra eu ter pegado matemática básica, eu tava lá pegando números complexos e não tava entendendo absolutamente nada e só perdendo tempo. Então praticamente o meu 2020 foi tudo jogado no lixo. A única coisa que eu consegui aprender, entre aspas, foi PA. E na prova da ESA de 2020, veio PA com PG. Então foi uma questão que eu perdi a mais, porque eu acertei duas que foi tudo no shoot. Então tenha um planejamento, tenha um cronograma, se possível, compre um curso. Se não for possível, beleza, vai com os conteúdos gratuitos, mas se planeje, cara, se planeje. Próximo, mentalidade de 01. Eu sempre fui em aula no mediano, nunca fui bom nas matérias e a única vez que eu fui em primeiro lugar em alguma coisa foi na lista dos mais feios da sala. Quando eu comecei a estudar, eu comecei com a mentalidade medíocre, eu só queria estar dentro das vagas, nem que seja a última vaga que tem. E nisso eu rejeitava questões da SpaceX, rejeitava questões da AFA, da iPhone, de outras escolas mais avançadas, porque eu pensava que aquelas questões eram muito altas para o nível da ESA, para o nível que eu estava estudando. Então eu rejeitava essas questões e acabava fazendo só questões fáceis. Mas na verdade, essas questões que vão te testar mesmo, que vão mostrar para vocês se você está sabendo ou não. Porque a ESA e a AI estão levando um nível cada ano. Sempre vai ter uma questão ali que vai te desafiar, uma questão mais difícil do que a prova. E fazendo essas outras questões de níveis avançados, você vai se testar e vai saber muito, muito mais. Próximo. Tenha um foco. Como eu disse no início do vídeo, um dos meus maiores erros foi ter começado a estudar para a ESA. Em 2020 eu estava lá focadão na ESA e comecei em 2020 focado também. Porém, saiu o edital de CFS 1 de 2021 da ESA. E eu tive a brilhante ideia de ir lá fazer a prova. E estava há três meses a prova. Então para isso, eu precisei deixar de estudar as matérias da ESA, porque para quem não sabe, as matérias da ESA e da ESA são diferentes. Eu vou botar bem aqui para vocês verem. E na ESA tem muito mais matérias. Então eu tive que pegar a física do zero, melhorar no inglês, melhorar na matemática, com um nível de cobrança muito diferente das duas. E após ter feito a ESA, eu fiquei ali com 3 barra 4 meses para recuperar todas as matérias que eu não tinha estudado, que eram a Geografia, a História, a Literatura. Mas não aprendê-las do zero. Eu só tinha que reaprender, eu só tinha que revisar. Ouvindo agora, você deve estar pensando, cara, mas foi burrice. Está óbvio que foi burrice. Mas na hora, cara, eu não pensei nisso, não raciocinei bem. Então aqui vai um conselho. Se você está focado na ESA a do CFS II. Porque assim você estuda o ano todo para a ESA e intercala a física duas ou três vezes na semana e faz a EAA no final do ano. Porque assim você vai ter muito mais tempo para se preparar para a ESA e para a EAA sem que você passe por pressão por outra reta final bem no início do ano. Porque depois da ESA sobe uns 3 a 4 meses ali para a EAA do CFS II. Então você tem tempo para revisar porque você estudou física, você tem tempo para fazer questões para se aprimorar na física, ficar melhor na matemática, no inglês, no português e conseguir um bom resultado na EAA. E eu aprendi isso na pele, cara. Confia, parceiro. Lives de revisão. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre as lives de revisão que foi um grande erro não ter assistido a elas. E o nome dela já é bem auto-explicativo. São lives de revisão. Ou seja, vai ter lives de português, de matemática, de redação, de todas as matérias. E nessas lives de revisão eles vão revisar tudo que tem no edital. Vai te relembrar de coisas que você não lembrava. Nas primeiras provas que eu fiz eu não assisti as lives de revisão e fui bem mal nas provas. Depois que eu comecei a assistir elas eu fui bem melhor. Fui com a memória bem mais fresca ali pra prova já chegando lembrando de tudo, de todas as fórmulas e consegui obter resultados bem melhores do que nas anteriores. Eu não vi essa live de revisão ao vivo realmente. Eu só ia lá ao vivo, deixava o like e saía. E depois eu via gravado o 2.0 ali porque aí acaba sendo muito tempo perdido. Então eu fico com o conselho. Assista as lives de revisão tipo uma semana antes da prova. Próximo. O sono. Eu tenho um vídeo exclusivo falando só sobre o sono aqui. Vou deixar bem aqui no card pra você ver. Porque em 2021, cara, o sono foi o meu maior inimigo na hora da prova. Eu só tinha dormido três horas antes da prova da ESA. Estava dormindo sempre em horários distintos. Então o sono acaba causando ansiedade, acaba causando esquecimento, acaba causando tristeza. Não vai te deixar confiante na hora da prova. Então regule o seu sono. Não um dia antes da prova, mas pelo menos uma semana. Se você estuda de madrugada, já começa ali a configurar todo o seu sono, a hora de acordar, a hora de dormir. Faça um ritual matinal, faça um ritual noturno. Se você não sabe como fazer, deixa um comentário aqui que eu vou falar como eu faço os meus, como eu planejo o meu corpo pra ele saber a hora de acordar, pra ele saber a hora de dormir. E calma lá, não é nada de religião não. Conseguir fazer com que o seu corpo saiba do que vai acontecer, do que está acontecendo e se planejar pra isso. E pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. Tem muita mais coisa que eu queria falar pra vocês. Então comentem também que eu posso fazer a parte 2 pra vocês ficarem ligados, evitar desses erros. Deixa muito like aí, se inscreve se você não é inscrito ainda. Leia a descrição, fica por dentro de organizações, cursos, planilhas. Então entre aí, entre na minha comunidade de estudo, Estudo Militar Brasil. E agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu, tchau! Tchau! Tchau!